Olá, bem-vindos a mais um Documentar Conversa. Nesse programa a gente vai falar sobre o Eles Estão Vendo, um documentário, um curta-metragem que a gente lançou aqui no canal. O filme é do Vinícius Collet e hoje a gente vai conversar com ele. E a cidade de São Paulo deve reabrir a partir de amanhã o comércio de rua. Hoje nós anunciamos a reabertura gradual da economia do Estado de São Paulo. Na reabertura dos shoppings em São Paulo houve filas, lojas cheias. Nossa vida tem que continuar. Devemos sim voltar à normalidade. A gente vai falar bastante sobre o filme, a gente vai falar sobre linguagem, sobre como que o Collet chega nesses resultados, mas a gente vai falar também da repercussão do filme, porque no final das contas ele saiu aqui no canal, no documentar, e ele saiu também no Mídia Ninja e um monte de comentários, controversos aconteceram. A gente vai comentar um pouco isso também. Mas antes de tudo eu queria dizer que para mim é muito legal, estou muito feliz de o filme ter sido lançado aqui na plataforma. Desde quando eu comecei a pensar ela, eu pensava que essa era uma vocação da plataforma, de lançar filmes e publicar filmes e participar do processo um pouco de outros filmes, de documentários que estão por aí, que muitas vezes não tem uma plataforma legal para conseguir serem lançados. e eu acho que, para mim, começar com o filme do Collet, começar com o pé direito. Collet, obrigado pelo convite, não só de estar aqui agora conversando com a gente, mas também por o seu filme ter sido o primeiro filme, o primeiro original documentar. Obrigado eu, Rafael. Eu te agradeço, irmão. Para mim é uma honra estar fazendo essa estreia e estar batendo esse papo com você agora também. Acho que a ideia é essa, não só lançar os filmes, mas a gente poder discutir eles e conversar sobre linguagem, ideias. Acho que a gente podia começar já. De onde veio essa história dos manequins? Como surgiu a ideia do Eles Estão Vendo? Então, o filme, eu comecei a gravar ele em 2015. Eu fiz uma viagem internacional a trabalho para um programa de TV de turismo. E no meu tempo livre, isso foi Portugal, eu comecei a andar pelas ruas e perdido, deslumbrado, que era a primeira vez que eu estava indo para a Europa. E comecei a observar as vitrines e vi que tinham uma estética diferente dos manequins. O padrão dos bonecos era diferente, as roupas. Tinham as franquias internacionais, aquelas coisas já mais bombadas de marca, de fashion marketing. tinham coisas mais originais, mais roots da cultura local também. Mulheres portuguesas, aqueles caras mais tradicionais, cozinheiros e tal. E aí eu comecei a filmar isso daí, sem saber qual seria o propósito ainda. E tinha uma relação na fotografia de você ver os reflexos das pessoas passando, as pessoas interagindo com aquele mundo estático dos bonecos. eu comecei a ver outras imagens ali dentro. Comecei a pirar nisso daí. Acho que isso é uma das coisas mais legais de falar. Que o filme, originalmente, ele era em, vamos dizer assim, 24 frentes por segundo. Ele não era de imagens estáticas, né? Exatamente. Ele era em 24. Na verdade, ele era em 30, porque eu estava rodando um programa de TV, estava gravando em 30, e eu acabei sem querer, comecei a rodar em 30. Mas é isso que você falou. Mas eram imagens acontecendo, né? Não eram imagens estáticas, né? Isso, isso, isso. E, na verdade, depois que eu tomei essa decisão de fazer frames, fazer fotos daqueles takes, acho que a gente deixou esse lance congelado mesmo, esse universo dos manequins ali, meu, paralisados e mortos ali dentro. Mas foi bom nesse sentido, mas a gente perdeu muita coisa, assim, de interação das pessoas passando, ônibus, né? Eu sempre tentava ficar passando as coisas, passando em frente, assim, né? As vitrines. Mas foi bom. Acho que essa saída foi, essa decisão foi tomada agora, assim, né? Em 2020. Então, em... Você já tinha montado o filme outras vezes com... Com as coisas no momento. Exato. De 2015, de 2015 que começou esse rolê, né? Das vitrines, aí eu fui para... Nesse mesmo esquema de trabalho, né? De viajar para esse programa, eu fui para outros países e continuei essa busca, né? Que era um motivo, para mim, era um pretexto de eu sair andando nas ruas com a câmera, né? Meio perdido. E era um tesão, assim. Era uma coisa, ah, meu, eu estou indo atrás das vitrines, estou indo atrás dos manequins, né? E aí foi 2016, 17, 18. Aí teve 2018 que eu acho que eu parei e juntei tudo, um timeline, abri o projeto, falei, meu, vou montar isso daqui. E ele virou um clipe, assim, né? Com, pô, uma diversidade de legais, assim, já tinha um conteúdo bacana de manequins, mas virou uma coisa meio sem sentido, assim, né? Um clipinho com uma música, com um sound design, umas ambiências, uma doideira, mas não queria dizer nada, assim. Aí eu parei, cara. Tanto que eu viajei depois em 2019 e não gravei mais. Eu parei, 2019, 2020, começo desse ano eu parei, assim, de gravar os manequins, porque eu, sei lá, tinha desistido. E virou um projeto de gaveta, assim. Poxa, não sabia mesmo o que fazer, assim. Não fez sentido, não bateu, assim, sabe? Então... Mas eu acho que é legal também, né? Eu acho que talvez tenha muito da ideia de pensar como documentarista, de pensar como alguém que está atrás do registro, assim. Uma vez que você liga a chavinha e você não vai para a rua para fazer qualquer coisa, e sim vira aquela obsessão de você ir colecionando aquele motivo específico, né? Isso eu acho muito legal, assim, da ideia. É, o que me chamou, assim, para resumir, o que despertou mesmo o meu interesse foi a fotografia, né? A fotografia da vitrine, porque você via ali uma coisa, né, do outro lado, ali, um boneco, que eu já acho uma coisa... Sempre também me chamou a atenção essas coisas, né? Desde os bonecos de mecânica ali, que eles montam com ferro, aquelas coisas, sabe? Sempre gostei, assim, dessas coisas, me chamou um pouco a atenção. Mas a fotografia, eu via que tinha uma riqueza muito grande, assim, de você sincar coisas que estavam acontecendo do outro lado da rua com o que estava do outro lado da vitrine, sabe? Então, era muito louco, assim. Tipo, foi isso, assim. A fotografia é uma estética bonita, assim, né? A princípio, eu não tinha nenhuma ideia. Então, não só esse projeto quanto outros, eu acho que o start inicial é a fotografia, assim. É uma coisa que me chama atenção para mim filmar, falar, meu, isso é bonito, assim, sabe? E aí, depois, eu tento complementar com alguma ideia. Deixa eu dar um contexto, então, para quem não sabe, o Colé é diretor de fotografia, fotógrafo, além de filmmaker, além de fazer os filmes em que ele dirige, ele também faz muitos filmes com outras pessoas como fotógrafo, né? Muita coisa com o João Viner, faz muita coisa para a Tripe, muita coisa com o pessoal da Tilt e muita coisa comigo também, né? A gente já fez muitos filmes juntos, né, Colé? Muito. Estava lembrando, assim, os últimos filmes que eu fiz, cara, quase, os longos, pelo menos, você está em todos, cara, desde o Ilegal até o, puta, o Cara do Mundo, Milu, agora esse do, que está no Netflix, do sertanejo aí, sempre tem alguma coisinha sua ali. Para mim é uma honra, porque você, como eu acho que eu já te falei, né, pessoalmente, você e alguns amigos são os caras mais próximos do cinema mesmo, né? Eu sempre tentei, em vez de entrar no cinema de alguma forma, né, e acho que o documentário foi o que abriu essa porta, né, assim, e você, na verdade, vocês abriram essa porta, assim, então, para mim, é sempre uma alegria, assim, cara, de fazer parte desses projetos aí. Muito bom, mas é legal, porque tem esse ponto de vista, voltando para o filme, esse ponto de vista de fotógrafo, né? Você sempre começa com a ideia visual, e aí, como é que ela foi se desenvolvendo? Você estava desencanado já do projeto, e aí? Pois é, então, aí virou gaveta, né, e aí, nesse lance da pandemia, na quarentena, eu comecei a revisitar os HDs, porque eu, putz, fiquei em casa, né, depois de 15 de março, assim, 14, que foi o meu aniversário, até eu fui até para o Rio, foi a minha última viagem, eu voltei, aí começou essa história, eu falei, que, meu, vou abrir os HDs e começar a ver o que eu tenho ali, para pelo menos postar foto, sei lá, foi um jeito de eu me respirar, assim, né, voltar no passado e ver coisas novas e ver se eu tinha alguma coisa ali que eu ainda poderia fazer, e aí eu passei pelos manequins, passei por umas fotos antigas, umas coisas assim, comecei, e foi muito louco isso, porque, na verdade, eu estava sem um computador, assim, para o Edipta, eu fui atrás de um amigo, assim, que me emprestou uma máquina, na verdade, primeiro uma locadora, 22 locações, liguei para o Léo, falei, Léo, você não tem uma máquina aí parada? Eu falei, não, tem, cara, está todo mundo parado, os jogos parados, eu vou te mandar aí na sua casa agora, mandou o computador, eu fiquei quase um mês, depois, o Beto, um outro brother, Beto Macedo, me emprestou, então é muito louco isso, que eu não tenho uma ilha, assim, não tenho uma sala para montar, e foi com a ajuda dos amigos que isso começou a se construir, eu comecei a ver o material, comecei a entender, pô, os manequins legal, caramba, mas também não veio nenhuma ideia, só olhei, aí que foi, as notícias, as coisas foram, né, desenrolando, de ficar todo esse tempo parado, e falar, meu, caramba, de repente, fechou o comércio, aí, pô, fechou tudo, parou todo mundo respeitando aquela coisa doida, né, que todo mundo sabe, depois, quando voltou, quando começaram as notícias que o comércio ia reabrir, isso aí foi o start, assim, que eu acho, foi o que, pum, acendeu, e, meu, na hora, que eu estava meio que jantando, assim, vendo o celular, né, eu não tenho o costume, assim, de ver TV aberta, essas coisas, aí, pelo celular, eu comecei a ver essas notícias, cara, que o comércio ia reabrir, que tinha, meu, muita gente, pegaram o depoimento, fala, povo na rua, e a galera falando, meu, ainda bem, a gente não aguenta mais, ainda bem, não, vou voltar, não sei o que, eu falei, caramba. E são os depoimentos que abrem filme nele, né? É, depois eu fui atrás de alguns, assim, para contextualizar isso, que foi, eu acho que o start mesmo, né? E aí, eu comecei a olhar e falei, cara, acho que é isso, como, como eles estariam, né, vem analisando, vem nessa cena, tipo, de, do que está acontecendo, né, os bonecos, como os manequins vão ver essa galera toda, meio ansiosa, querendo atropelar as pessoas entrando nas lojas para comprar de novo, para voltar ao consumo. Então, foi isso que fez o projeto voltar à tona, sabe? tipo, essa coisa da abertura do comércio, assim, um lado meio de, de protestar, talvez, né, assim, de fazer uma crítica a esse consumo, né, um consumo meio desordenado, e ao desgoverno também, né, dessas atitudes dos caras que estão falando, não, vamos abrir e tal, foi meio que isso, assim, aí eu comecei a olhar e aí falei, poxa, faz sentido, né, aí comecei a, primeiro, fiz os frames, né, peguei cada take, assim, o melhor de cada momento, falei, cara, esse aqui é esse, qual que foi isso, que eu fico batendo, isso é quando eu vi a primeira vez, quando você mandou o primeiro corte do filme, você pensa direto, eu penso direto no Chris Marquer, no LAGT, né, não tem, direto, eu me vi a cabeça, as fotos em preto e branco, contando uma história que se conecta ali, mas você tem que estar na história para conseguir se conectar, como é que foi quando você começou a frisar as imagens, como é que o negócio começou a dar certo? Então, eu fiz uma pasta, né, com esses frames, meu, deu uns 600, e isso porque não repetir, assim, claro, às vezes um mesmo manequim tinha um plano um pouco mais aberto, mais fechado, né, ou um ele de perfil, um ele de frente totalmente, mas tinha muita coisa, né, e aí eu fiz essa pasta e eu falei, cara, acho que eu preciso escrever alguma coisa, né, eu preciso mandar alguma ideia que seja esse sentimento, mas eu estava meio, como posso dizer, eu não sou uma pessoa boa, assim, para escrever, né, um texto, assim, não me considero, né, uma pessoa que tem as ideias, assim, legal de falar o que eu estava sentindo, assim, muita coisa na minha cabeça que eu queria expressar, mas acho que eu não seria a pessoa certa, assim, então eu comecei a pensar em alguém para falar, né, para escrever esse texto, né, e aí eu falei com alguns amigos, até falei com um amigo meu, poxa, ele escreveu, assim, veio uma coisa muito legal, e eu falei, tá, então vai ser o seguinte, eu vou falar com três pessoas, vai, eu vou escrever, tipo, dois caras, e precisava de uma mina para representar as mulheres, né, tanto na sociedade quanto no filme mesmo, os manequins que tinham os bonecos, as minas no filme, e aí foi quando eu falei com a Anne, e ela foi a última a me mandar, né, a parte dela, que ia ser o filme de três vozes diferentes, quando ela me mandou... Era original, era para ter as três, não era para ter uma só. Exato, era para ter as três pessoas, tanto que o primeiro, a primeira pessoa que é o Caio, o Caio Nery, um grande amigo, ele é um MC do Lelo da Corrente, um grupo de rap, ele escreve muito bem, meu, ele escreveu um negócio que, nossa, caramba, eu comecei já a montar um rascunho, com as imagens dele, com a voz dele, com o off dele. E aí, o outro amigo mandou também, eu falei, caramba, demais, quando a Anne mandou, eu falei, opa, peraí, vou passar o dela, já vou trabalhar no dela, porque foi uma coisa que já me pegou de cara, assim, eu falei, meu, é isso. Então, penso, não é de bom tom falar isso, enquanto tem um corpo, estirado no chão. Tanto no jeito de falar, sabe, o timbre da voz, não sei, foi um negócio que, acho que encaixou de uma forma melhor, e, até falei com, com esses meus amigos, de falar, cara, me desculpa, tentei explicar que não foi uma concorrência, não foi a ideia, não foi, né, falar, meu, cada um manda um, vou escolher e tal, foi uma coisa que aconteceu, porque também eu senti que seria injusto eu usar as melhores imagens para um, ia faltar para outro, sabe, eu acho que eu tentei concentrar em uma coisa só, assim, e foi aí com onde a Anne me surpreendeu, porque ela é filmmaker, né, ela... É legal falar quem é a Anne também, né, ela é filmmaker, eu conversei com ela esses dias, me conta aí, qual é? Então, a Anne, eu já trabalhei com ela em filmes, né, ela faz assistentes de câmera, ela fotografa também, e, meu, do nada, assim, porque ela não é uma pessoa, mas, cara, do nada, assim, não sei se foi um instinto, intuição, que eu chamei a ela, liguei para ela, expliquei sobre a história, falei, meu, posso te mandar as fotos, né, são várias fotos, você dá uma olhada e vê o que isso te representa, mas, assim, a ideia principal é meio uma crítica ao consumo, né, como eu falei, é meio a gente explicar um pouco essa história que está rolando, né, e eu me baseei, talvez, por umas legendas das fotos delas, né, se você entrar no Insta dela e você vê que ela, às vezes, escreve umas coisas, umas legendas legais, assim, sabe, tipo, me chamou, acho que foi isso que me atraiu, assim, de chamar ela, sabe, e ela falou, pô, topo, me manda, cara, vamos ver, vamos ver, vamos analisar as fotos e vamos ver, não sou a melhor pessoa para fazer isso, eu acho, mas, pô, vamos ver, demorou, vamos ver, e aí eu mandei, e ela, meu, assim, pegou, né, as fotos, olhou, assistiu, e falou, colega, gostei, cara, tem a ver, eu acho que vou escrever uma parada, ela mandou o texto e mandou um áudio pelo WhatsApp, quando ela mandou, meu, o negócio é que eu fiquei tão em choque, que eu peguei aquele áudio do WhatsApp mesmo e já comecei a fazer a estrutura e falar, meu, e é louco, não tinha uma estrutura, o que ela viu foram as fotos, ela viu as fotos, ela viu uma... não tinha um ritmo, não tinha nada, tinha algumas trilhas que eu gravei com o celular também no WhatsApp, assim, que eu via que era uma coisa legal, assim, só de ambiência, sabe, tipo, meu, os ruídos mesmo, mais ou menos assim, não é um filme que tem uma trilha composta, aquela coisa mais de variações, assim, né, começo, aí vai crescendo, depois cai, meu, são vários pedaços, assim, acho que a ideia é que a gente traga também um pouco da voz desses bonecos ali, né, então tem a sua fala, que vai conduzir o filme, a estrutura, mas também tem eles, meio que se expressando, os bonecos se expressando de alguma forma, que são esses ruídos, dessas trilhas que eu costurei, né, e aí quando ela me mandou, eu peguei esse áudio do WhatsApp, a gente chegou a codigitar também de eu mandar um lapela, um zoom, um gravador para ela poder gravar de casa, com uma qualidade melhor, tal, mas a gente, não, sei lá, eu fui tão ansioso, assim, que eu peguei aquilo, já comecei a mudar, e aí foi aí, depois a gente entrou o Marco Gerês, né, que trabalha com som, mixagem, masterização, essas coisas, ele deu um talento ali para a gente aprimorar, e acho que fazer... É com outra compositora, edita, faz tudo, né? Total, total. E acho que isso teve, acho que também fazia parte, assim, sabe, uma coisa mais, né, tipo, mais suja mesmo, né, do áudio, assim, não seria aquela coisa de estudo, assim, sabe, dar uma coisa mais, né, mais suja mesmo, então foi meio que isso, assim, ela me devolveu o som, o áudio, aí eu fui meio que, é, joguei no timeline e fui vendo as imagens, ela também não indicou nenhuma imagem, falou, essa, essa fala, né, esse começo é para aquelas fotos daqueles caras, aí eu fui, meu, ela deixou, só mandou o texto e eu fui tentando associar algumas coisas ali, fazer alguns paralelos com algumas coisas, e foi muito curioso, cara, porque tinha várias coisas que eu não entendia do tempo, de estudar, mas eu achava muito bom, assim, sabe, e aí eu perguntei, depois eu descobri, quando ela fala, é, 16, é, eu, eu achei que eram datas, que era, sei lá, coisas relacionadas à ditadura, não sei o que, aí eu perguntei para ela, e ela falou, meu, isso aí são tiros, são as pessoas que foram baleadas, com a quantidade de tiros, assim, né, nas pessoas, né, então, eu achei, tipo, o que eu mais gostei, né, desse playoff dela, desse texto, dessa poesia, não sei, desses pensamentos, a gente classificou no final com pensamentos, porque talvez ele não segue aquela, né, estrutura, aquele padrão de poesia, né, então a gente batizou com pensamentos, e o que eu mais gostei foi isso, assim, são coisas que ficam em aberto, e você pode interpretar, né, de algum jeito, pode bater. isso é mais legal, né, eu perguntei para ela, e vamos ver o que que ela, o que que ela falou sobre esse processo criativo. Aconteceu, assim, de uma forma muito orgânica, eu comecei a escrever a partir das fotografias do Colé, ele me enviou as fotografias, e eu fiquei já, assim, bem impactada quando eu vi, e eu já estava, né, nesse período de quarentena, já estava escrevendo algumas coisas, mas eu sempre escrevi uma coisa muito íntima, né, uma coisa muito para mim, sem pretensão nenhuma de, de publicar, ou fazer qualquer outra coisa, mas eu acho que era bom para organizar, né, tudo que a gente está passando nesse momento, de pandemia, de caos, e aí, a partir das fotografias dele, eu fui anotando, primeiro fiz um, uma espécie de coletânea, de tudo aquilo, do que vinha, né, cada fotografia eu fui passando, uma a uma, cada fotografia, tudo que me vinha na cabeça, assim, toda angústia, eu fui anotando palavras, e uma coisa muito sem pensar, sabe, eu fui anotando, anotando, e daí, quando eu terminei de ver as fotografias, eu vi que eu tinha uma chuva de palavras, um monte de palavras, eu precisava organizar aquilo, né, eu precisava dar um corpo para aquilo, mas eu já sabia, eu fui lendo as palavras, e fui entendendo o sentimento, que as imagens me provocaram, o que é real, sujeito e objeto, não são associados, não sou mais aquela que estava habituada a ser, eu acho que o texto foi fluindo muito mais fácil a partir dessa seleção, né, eu fui fazendo uma seleção do que cabia para a proposta, e fui montando também com sensações muito íntimas, né, aí eu falei, aí eu não dei muito, falei, ah, acho que não vai servir, né, eu vou mandar para o Colé, mas eu não sei também se ele acha que vai caber a proposta do filme, bom, eu até mandei uma coisa meio assim, tipo, ah, te servi, serviu, né, tipo, espero que eu tenha, que eu tenha ajudado de alguma forma, mas assim, isso é tudo que eu estava sentindo nesse momento, e o que eu pude sentir com todas as fotografias que você fez ao longo desse período, e daí passou uns dias, ele chegou a não responder, e aí eu falei, ah, eu acho que nem vai rolar, gente, porque, sei lá, eu até tinha feito um texto muito longo, né, acho que durante o processo fui revisando algumas coisas, ele também tinha coisas que a imagem não entregava e o texto também não, então tiramos, e foi assim, foi uma coisa muito livre, ele me deixou, ele não me passou, tipo, ó, faz assim, ele me deixou livre pra criar, pra fazer o que eu sentia, né, e o que eu sentia no fim foi isso. Que resta, 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 resta. E aí, cara, você falou sobre a trilha que você já tinha na cabeça e tal, e qual era o seu estado de espírito, né, um pouco que tem a ver com esse briefing, né, pra própria Anne, e o que você queria com o filme, porque o filme é um berro, assim, como a trilha, né, cara, é um impacto, assim, né, o que que tava passando na sua cabeça? cara, foi muito louco, porque esse filme, ele foi feito totalmente na madrugada, assim, noites viradas, né, porque eu tenho dois filhos, né, e aí, então, missão de pai, quarentena, sem aula, né, então, a gente colocava eles pra dormir, e ia lá, tipo, dez e meia, onze horas da noite, era o horário que eu começava, né, então, com esse fone, ele foi montado com esse fone de ouvir, fone de celular, e a minha cabeça tava em choque, assim, tanto do momento que a gente tava passando, né, de falta de trabalho, né, o mercado audiovisual deu esse break, e era uma coisa que eu também, a minha insônia, né, de preocupação, putz, trazer comida pra casa, me fez também fazer, meu, é uma maneira de eu me movimentar aqui, né, de eu fazer alguma coisa, de eu até fugir, né, desse raciocínio, de ficar acordado na cabeça ali, rodando, fora isso, teve o lance do meu pai, né, o meu pai, ele começou a ficar doente, assim, meus pais são separados, né, ele não morava comigo, ele morava com a mulher dele, e eu fiquei sabendo que ele tava mal, ele tava com uma diarreia, não sei o que, que iria pro hospital, e eu até falei pra ele, putz, pai, não vai, porque, meu, o bicho tá pegando, né, cara, vamos tentar fazer alguma coisa aí, mas ele não melhorava, não melhorava, acabou indo, acabou indo pra Santa Casa, e ficou doente lá, meu, foi piorando, foi piorando, e nesse processo do filme, as coisas foram acontecendo isso, tipo, na primeira semana, meu pai tava no hospital internado, na segunda semana, ele já tinha ido pra UTI, foi, meu, com respirador, com essas coisas, tudo que tava acontecendo, tudo que a gente ouvia, das notícias, assim, do pior, né, do que tava acontecendo, do pior, de pessoas de grupo de risco mesmo, era, tava acontecendo em casa, assim, eu tinha esse caso do meu pai, e eu tava muito preocupado com ele, que eu também não, não vi mais, né, desde que ele foi pro hospital, eu também acabei não indo, já, quando detectou que ele tava com covid, ele já ficou isolado, né, e aí, não tinha como visitar, não tinha como falar, tal, foi um processo muito duro, assim, cara, muito difícil, assim, né, de, na verdade, eu perdi, né, meu pai, meu pai veio a falecer, e foi no final, assim, no fim, tipo, o filme ainda não tava pronto, o filme tava ainda, acho que na verdade eu ia começar a montar mesmo ele, a edição, assim, já tinha recebido a voz da Anne, já tinha separado todas as imagens, as trilhas, tal, e aí veio essa notícia, assim, pedido pra ir lá na Santa Casa, né, onde ele tava, meu, e o seu pai faleceu, e foi, putz, cara, tive que, nunca tinha perdido uma pessoa próxima, né, assim, da família, e tive que ir lá, reconhecer o corpo, essas coisas, foi uma coisa muito, mano, difícil pra caramba, mas quando eu voltei em casa, é, eu liguei a máquina de novo, cara, no primeiro dia não, né, no primeiro dia ele foi cremado, a gente não tem contato, assim, com as pessoas, exatamente aquilo que estavam se falando, né, meu, a pessoa que fala, atrás de Covid você não tem contato, nem 10 minutos ali de velório, então, de certa forma foi melhor, assim, que não teve aquele coisa de velório, de sofrimento ali, não sei como também ia me reagir dessa forma, né, mas ele foi, aí eu, meu, no primeiro dia eu realmente fui dormir mesmo, sei lá, capotei, porque acho que eu já tava virado umas boas noites e tal, aí no dia seguinte, cara, eu acordei de manhã e já liguei a máquina de novo, assim, continuei, aí a noite continuei, continuei, então foi, foi meu remédio, assim, cara, essa parada, sabe, o filme, ah, talvez a arte, né, assim, achar esse caminho como uma forma de, uma válvula de escape, assim, de uma dor muito forte, de um sentimento de, de perda, né, e a minha, minha mulher também, a Renata, ela foi super, nossa, cara, ela deixou eu, fala, meu, faz, tem esse time, sabe, eu fiquei meio afastado das crianças, eu fiquei meio trancado no quarto, onde eu dormi, dormia, acordava, ia para o computador, deitava, era meio que isso, assim, até chamei como uma semaninha de retiro espiritual e residência artística, tipo, mais ou menos isso. Dentro do quarto. Dentro do quarto. Então, foi isso, foi uma coisa meio, esse processo que eu passei foi, foi duro, foi difícil, mas acho que isso me ajudou, cara, foi uma coisa que me ajudou muito a, a superar esse momento, assim, desde, né, puta, entrar numa depressão, ficar meio, né, tomar um remédio, tá já preta, para tentar esquecer os problemas, ou, né, encher a cara, sei lá, eu fiz, fiz esse rolê do filme, e exatamente, eu acho que ele tinha a ver também, né, com tudo isso, né, cara, porque eu perdi meu pai dessa história do Covid, e no momento que, né, se abriu as portas aí do e-commerce, dessas coisas, as pessoas saíram, e é o que está acontecendo até agora, né, eu senti essa sensação, esse feriado agora, né, de ver as praias lotadas, um monte de guarda-sol, tal, eu tive essa mesma sensação, assim, de quando rolou a época do filme, assim, sabe, de falar, parece que acabou, assim, nessa história, e na real ainda está aí, né, então, está rolando um flashback, assim, nesse momento, assim, sabe, dessa história do filme, acho que do comércio já passou, já legalizou o shopping, já está rolando, né, e tem a história do drive também, né, que me chamou muita atenção, vi, acho que foi em Botucatu, cara, que abriu um shopping, que o carro entrava, não é aquele drive que as pessoas iam levar, entrava de carro, assim, e isso aí eu falei, nossa, que bizarro, velho, tipo, vi o videozinho, assim, até que repercutiu, eu acho que fora do país, assim, sabe, teve um jornais norte-língua, tal. Mas eu acho, Falec, que o, tudo isso que você está falando, cara, eu acho que isso é o mais impressionante, assim, está tudo impresso ali no filme, inclusive, acho que, claro que tem a força da, da narração ali, da Anne, tem a trilha que é essa coisa completamente, são gritos, você tem um grito ali de, que eu não sei se é um grito de socorro, se é um grito de emergência, se é um grito de raiva, mas me parece que está tudo ali, assim, quando eu ouvi você falar, e com o filme na cabeça, assim, eu acho que está tudo ali, dá para consigo imaginar, assim, como você falou de válvula de escape, mas é isso, eu acho que, mesmo os cortes, eu acho que está tudo, está tudo muito bem, nítido ali, né? Acho que no final, ele tem essa vibe, ele é um negócio mais, mais pesado, assim, mais denso, assim, né? Mas não, acho que a ideia não foi, né? Fazer, ele acabou saindo, assim, exatamente por um reflexo mesmo, né? Acho que um pouco do que eu estava vivendo e um pouco dessa situação toda também, né? Acho que tem um pouco, tende a ser um pouco mais pesado, esse clima, né? Não é uma coisa... É, ele é um filme pesado e acho que isso é uma das características que ele tem de mais interessante, assim, né? De ser um filme para, é um, não sei, cara, é um soco na cara mesmo, assim, já entrando no, um pouco no, eu fiquei muito, queria falar sobre isso, porque eu fiquei muito impressionado com os comentários, vários no vídeo, assim. O vídeo, para quem não sabe, o vídeo saiu no documentar e ele saiu também, foi publicado pelo Mídia Ninja. No Mídia Ninja, a repercussão era mais de, me parece que as pessoas entenderam melhor o filme, assim, né? Tipo, de entender que é um filme denso, um filme tenso, que está ali expondo uma coisa, porque eu acho que a própria audiência da Mídia Ninja talvez já tenha esse olhar, assim, de alguma maneira. Agora, no documentar me impressionou muito, assim, porque chegou um monte de gente, eu não sei por que, de paraquedas ali, que se sentiu agredido com o filme, né? De várias maneiras, assim. E eu acho muito louco, porque por mais soco na cara que o filme seja, ele não, para mim, ele aponta muito mais o dedo na cara de todo mundo do que, né? De mim, de você, de cada um ali. Acho que essa, essa, a brincadeira de tentar ter o ponto de vista inverso, de ver como os manequins estão olhando para a gente, não sei, para mim, me dá um pouco de vergonha, assim, sabe? Do tipo, se eles estão olhando para a gente, olha o que eles estão vendo. Acho que isso, essa, para mim, é a mensagem do filme, assim. Eu fiquei muito chocado, assim, com a galera, com, acho que está espalhado pela internet, né, cara? Nas redes sociais, mas é hater mesmo, pessoal que vai lá, não sei nem para que que vai lá, só para, não sei, se sentir ameaçado, talvez, talvez seja a coisa mais legal do filme, ele tem um tom, de alguma maneira, agora, fez pensar, tem um tom meio de ameaça, né, eu acho. Só que a ameaça, sei lá, parece que, eu acho que, por isso que ele tem essa coisa parecida com o AGT, assim, que é essa ameaça hecatômbica, assim, sabe? Essa ameaça de, tipo, esses berros, acho que é uma coisa assim, cara, parece que o mundo está acabando mesmo, igual no AGT, né, cara? Eu acho, eu não sei. Eu gostei, cara, dessas críticas aí, dessa galera, dos haters mesmo, acho que foi bom, porque eu nunca tinha vivido isso, assim, né, sempre apresentando os projetos para uns brothers, e pessoas que, sei lá, vão elogiar, vão falar, putz, legal, e aí, quando você mostra umas pessoas que se incomodaram, que ele realmente atingiu o que ele falou, eu achei que, putz, foi um prêmio, assim, cara, foi um negócio que ele serviu para alguma coisa, porque, senão que as pessoas se viram ali, de algum jeito, pô, fazendo parte disso, e se incomodaram, né? E o que você falou, assim, de que eles estão vendo, a gente também ter vergonha, é uma crítica também, não só ao consumo, ou ao desgoverno, a nós mesmo, e aí eu falo também de mim, né, porque a gente tem esse lado mesmo, do consumo mesmo, né, quem nunca, putz, já não ficou ostentando um boné, uma coisa, né, de uma marca, x, eu, putz, já passei por isso, eu acho que até no nosso trabalho, na minha profissão, filmando publicidade, eu seria meio hipóxico se eu falasse que, putz, cara, sou um cara, né, tipo, um ativista, então, então, ele é uma forma também de eu me retratar, assim, né, de, com essa relação de, consumo mesmo, né, e, tem um pouco disso que você falou mesmo, assim, né, de ser uma coisa de, a gente se sentindo um pouco envergonhado, e pensando porque a gente pode mudar, e pode melhorar, e essas críticas vieram, de um jeito legal, assim, cara, uns comentários muito bons, assim, achei legal. É, muitas vezes não eram nem críticas, né, mas, é, parece que o filme é um, um gatilho para as pessoas desabafarem, eu acho, tanto para um lado quanto para o outro, tiveram muitas críticas positivas, muita gente, as críticas positivas normalmente eram as que falavam sobre o estado de espírito que o filme deixa na gente, né, as pessoas falam, cara, é sinistro, é pesado, é denso, é, acho que isso é, é muito interessante o que o filme provoca. do outro lado, o rechaço ali dos haters, achei que não, é outra coisa, assim, é muito mais gente querendo botar para fora, expelir alguma coisa, do que, simplesmente, avaliar de alguma maneira, ou argumentar, né, não tem muito argumento, é que em todos os rolês tem esse tipo de pessoa ali que tem esse perfil próprio, assim, né, que é uma pessoa que não tem um nome verdadeiro, que não tem uma foto ali, né, no comentário, é uma pessoa que está meio por trás aí das redes sociais e quer meio soltar a verba e defender o presidente, acho que, né, o negócio é meio que a gente tem que ir para Cuba, que o filme é comunista, que eu sou, não sei o que, tipo, como é que está fazendo? Acho que o filme não tem, não tem nenhum, nada que, não sei, posso estar sendo ingênuo, mas não acho que o filme tenha nenhuma conotação nesse sentido, assim, é muito mais fazer a gente olhar para o que está acontecendo, né, cara, um monte de found footage de sonoras ali, né, então tem um monte de, tem sonora de um monte de gente, tem sonora do, 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 do presidente, mas tem sonora do governador também, tem sonora de um monte de, de gente ali, né, algumas pessoas de rádio, imprensa, mídia, a mídia que essas pessoas acham que é uma mídia, sei lá, comunista, sei lá o que eles acham, mas está tudo ali, né, eu acho. Exato, exatamente. Enfim, Colé, falando sobre o processo, queria mudar um pouco de assunto e falar um pouco do seu trampo, que é, para mim, o que eu acho mais legal desse, desse projeto, dos manequins, é que ele se relaciona muito com um projeto que eu também acompanhei bastante, que, se não me engano, foi lá de 2014, mais ou menos, que era o diário de Issas, Chateaubré. como você fala, Issas Chateaubriand ou Issas Chateaubréin? Chateaubréin. Chateaubréin, né? Conta um pouco o que foi o Issas, que tem muito a ver com essa história de começar a colecionar imagem, de entrar numa história e começar a colecionar essas imagens. Exatamente, meu. Pô, essa história começou com o lance das TVs de tubo, né? Quando eu comecei a ver umas TVs e exatamente esse lance da fotografia, né, cara? Eu via esse lance de um reflexo das pessoas, da cidade acontecendo através de uma tela, né, quebrada de uma TV abandonada na rua e você fala, cara, quanta história, né, que talvez já teve aquele aparelho e agora ele ainda tem essa vida, assim, porque ele tá transmitindo o dia a dia, a realidade e o cotidiano da cidade, né? Então você via, meu, passar ônibus, você via passar as pessoas, as crianças e o reflexo das pessoas na TV e isso que me chamou a atenção, meu, de gravar. Comecei primeiro, né, com foto de celular, aí depois comecei a gravar, meu, eu ia pegar uma câmera e ia atrás de TV mesmo, né? E, nesse processo da imagem, da fotografia falar mais alto e, poxa, como que eu vou agora também pôr isso daí, fazer um filme, disso aí um filme, né? Porque é isso que é o grande desafio às vezes, né? Você juntar a estética, uma coisa boa de fotografia, mas também passar alguma mensagem, alguma história, fazer até aquilo ter sentido. E aí eu comecei a estudar as TV de tubo, assim, falar, poxa, meu, vamos ver o que que tá acontecendo, né? E por coincidência, era o último ano de fabricação de TV de tubo no Brasil, foi em 2014, né? Tinha duas empresas, acho que era sempre a Toshiba, não, era sempre uma outra que ainda faziam TVs. Era em 2014 porque na Copa do Mundo ia acabar, né? Ia acabar, ia ter a Copa no Brasil, então era o ano da transmissão, assim, né? O Brasil fala, cara, é o ano que tá tudo voltado pra cá e, meu, eu comecei a ver que tinha muita TV descartada na rua, muita mesmo, sabe? Quando você começa a ficar atento a isso daí, meu, igual quando você tava procurando casa pra alugar ou estúdio de tatuagem, sei lá, seu olho fica meio treinado, assim, você começa a ver, tipo, opa, passou e você, meu, e aí eu comecei a fazer esse rolê, fui atrás das TVs e filmando, filmando, filmando e foi legal, sem manipular nada, até brinco uma hora, né? Sem manipulação, certo? Porque, né? Tem ensinas da TV do outro lado que manipula, às vezes, certos assuntos, eu sei com as coisas e eu falo, meu, tinha que mostrar ela do jeito que ela tava lá, nunca peguei, nunca mexi, encostei, virei, era do jeito, documentário real mesmo, assim, sabe? Tipo, verdadeiro da situação que elas tinham sido encontradas. E aí foi, rendeu esse curta, que chama de Aros de Issa Chateaubrein, né? O Issa Chateaubrein é uma brincadeirinha, um trocadilho com a Cis Chateaubreana, que foi o cara que trouxe as TVs pro Brasil, e aí, poxa, eu tento resgatar um pouco dessas memórias das TVs, né? Tipo, putz, quando a gente juntava toda a família, né? Nas tardes de domingo, ficava todo mundo sentado assistindo TV, as lembranças que eu tinha, né? Da casa da minha avó, que ela ficava ajustando num botãozinho que tinha umas linhas verticais ali, os jantais, né? E jogava Atari. Então, todas essas lembranças eu tentei trazer pra esse filme. Dessa vez, eu mesmo que escrevi, e, gravei, né? A Vox. E aí, eu fui aprendendo várias coisas, né? É muito louco isso, né? Todo filme, todo esse documental... Todo filme você acaba se jogando no universo, eu sempre falo isso, que é muito legal, cada filme que a gente faz, é de se jogar naquele universo, e descobrir um mundo novo, né? Exato. Exato. as TV's eram meio violentadas, né? Violentadas, muito louco, cara. Foi um lance muito prazeroso, assim, acho que eu tenho um pouco disso, assim, dessa, tipo, uma atração, assim, por esse tipo de coisa, sabe? das TV's de tour, o manequim, não sei o que que tem a ver, o que você falou, esse paralelo, mas eu acho que... Acho que tem muito a ver o processo, cara, né? De você botar uma coisa, então, é um jeito de você encarar a coisa, assim, você enxergar uma coisa que tá ali, pra todo mundo, mas você ter um olhar e você extrapolar isso, que talvez tenha a ver, pra mim, com a coisa da coleção, sacou? Você não fica satisfeito em ter uma, ah, fiz uma puta foto de uma TV de tubo jogada na rua. Não, você fez 350 mil fotos de um monte de TV, porque você pirou, você ligou seu cérebro pra ir atrás disso, depois você ligou seu cérebro pra ir atrás dos manequins, acho que isso que é o legal, no seu processo, assim, sabe? Na maneira como você pensa as ideias que você vai desenvolvendo. Nesse caso, nesse tipo de... Porque os dois, eles se conectaram muito, eu acho. Não, você tem razão. É isso aí mesmo. E sempre, meu, todos os anos, tem sempre uma coisa que a gente tá acompanhando, assim, agora tem uma coisa acontecendo, então, é bem legal isso, cara, é um jeito de você também continuar respirando, assim, não deixar o fluxo de... o trabalho, se engolir, você tem um trabalho autoral em paralelo, uma forma de se expressar, assim, acho que é muito importante. E aí, colega, como é que tá sendo lentamente agora, quando você sai na rua, depois de tanto tempo quarentenado, como é que é o olhar? O que você vê? Como é que você tá lidando? Ah, meu, primeiro comecei a valorizar muito, né, meu, as coisas mais simples, assim, você fala, bicho, que legal, meu, você tem que fazer qualquer coisa, e... tinha dias que eu saía de carro, assim, com as crianças, a gente saia tudo fechado, assim, só pra andar pela cidade, assim, você fala, meu, eu preciso ver as coisas passando, né, olhar na janelinha ali do carro, andava na Rádio A Oeste, na 23 de maio, assim, então, começar a valorizar umas coisas, meu, muito simples, assim, né, me cuidando bastante, né, ainda não tô 100% seguro, assim, a gente tenta, às vezes, ir umas pracinhas com as crianças, assim, por elas no balanço, gelagina, mas, meu, ficar passando álcool, parece ser meio uma, um toque, assim, né, meu, eu me sinto, às vezes, até com vergonha, vejo que as pessoas ficam olhando mesmo, passar álcool, gel na corrente de uma balança, antes da minha filha se balançar, assim, mas, meu, eu acho que é o jeito de você sair também, pelo menos, mas se tem gente ali, a gente já não para, sabe, vai bem nos horários alternativos, mas é isso, meu, feliz, assim, de estar voltando a sair. Mas e o olhar muda, de alguma maneira, você acha? Tá com a mão tremendo para querer fotografar mais, ou tá, ou tá, não, quero ver com os olhos e foda-se a câmera nesse momento. Eu tô, não, não, eu tô, tanto que eu me, eu tava procurando casa para alugar, né, e eu passei por uma rua, que eu vi uma construção, uma engenhoca, cara, que parece uma instalação, assim, uma casa brutal, assim, um negócio gigante, e é o meu rolê de agora, assim, eu passei lá, tava com a família, tudo, não parei, só tirei uma foto com o celular, aí já voltei, já conversei, já entendi quem que é aquela pessoa que tá construindo aquilo lá, e aí vi que tem um lado de acumulador, tem um lado de artista mesmo, que fez uma puta arte, na Vila Mariana, assim, cara, então é uma história que tá acontecendo agora, e isso já, sei lá, já fui quatro vezes lá, já, agora, e é um processo muito louco, assim, mas isso depois eu conto melhor, assim, mas é um processo muito difícil, assim, o cara não queria deixar fumar, achou que eu era polícia federal, depois ele achou que eu era da prefeitura, depois, meu, até, eu queria mostrar pra ele os outros trabalhos, pra ele entender, falou, meu, eu queria fazer um negócio assim, cara, olha, ele não quis ver, meu, e, putz, cada hora era uma coisa, assim, sabe, e agora tava começando a fluir uma relação de confiança, onde ele deixou eu entrar lá dentro, porque, meu, por fora você vê, cara, é um, como se fosse uma casa sobrada, assim, de dois, três andares, de uma pilha de coisas, de uma doideira de ferro, tudo uma amarrada, assim, ele disse que a técnica dele é de aranha, cara, é uma técnica de, né, de teia, assim, sabe, é tudo meio amarradão, assim, só que aí, meu, você entra lá dentro, cara, tem as escadas, assim, é tipo um labirinto, meu, é uma puta doideira, cara, e acho que também tem a ver com tudo isso, mano, com os manequins, com as TVs, parece que é uma continuação, assim, de uma saga de olhares... Colecionismo, de alguma maneira, de imagens, né? Colecionismo de imagens e de um olhar atento, né, alguma coisa, assim, que tá acontecendo na cidade, assim, sabe? Como você falou, às vezes você acaba passando desapercebido, né? Não vê a tela, não vê o manequim, não vê quanta gente, acho que já passou por ali e não viu aquela casa e essa casa, a gente vai agora contar essa história dessa pessoa, então, como você falou, eu tava na sede, assim, nessa época de quarentena, eu peguei a câmera, parecia que eu era, meu, eu tava um adolescente, assim, primeira vez, com aquele brilho no olho, sabe? Aquela tesão, assim, de estar fazendo, assim, tava muito inspirado, me senti muito inspirado agora, assim, nesse momento, sabe, de voltar. É, acho que agora é a hora de voltar a pegar câmeras, voltar a pegar as coisas e não voltar pra rua, mas acho que talvez agora seja essa a hora de mudar o chip na cabeça e começar a religar o radar pra enxergar essas coisas novas, né? Tem um mundo novo aí pra ser desbravado. Cara, um lado positivo, assim, que eu vejo de todo esse rolê da pandemia, assim, apesar da pena do meu pai, me fez refletir muito, assim, justamente nesses trabalhos, assim, sabe? Trabalhos autorais, nessas coisas, me fez, me acendeu uma chama dentro de mim dizendo que eu não posso parar, cara, você não pode, meu, acredita, porque eu mandei esse filme dos manequins pra algumas pessoas que eu sou fã, tipo, de artistas, artistas plásticos, de grafiteiros, meu, pessoas até, pessoas que eu sou fã, que eu admiro o trabalho e as pessoas, meu, falaram umas coisas, cara, que eu comecei a acreditar e eu não acreditava, então eu comecei a acreditar mais em mim, né? Então pensando que isso, esses momentos que eu tive naquela semana de reclusão lá, depois da presença do meu pai, fez com que eu falasse, cara, é possível, meu, continuar, acredita, sabe? Porque eu já me desculpei, descobri na minha profissão, né? De trabalhar com audiovisual, de trabalhar com fotografia, de uma coisa que eu gosto, de criar e tal, mas eu acho que pra me completar mesmo seria manter esse raciocínio de se expressar, de valorizar isso que a gente tem, né? Dentro de... Então me acendeu essa chama, cara, de novo e me pôs, me botou pilha, assim, agora ninguém vai me parar mesmo, assim, sabe? Eu sempre vou estar com essa parada e tô muito mais seguro, assim, até pro lado profissional quanto pro lado autoral, assim, porque eu vi que as coisas deram certo, né? O filme saiu, eu tenho uma síndrome de gaveta mesmo, mas geralmente as minhas coisas não terminam porque eu tenho muita ideia, então começo já, não terminou um projeto, já começo a criar outro e aí as coisas vão se perdendo no tempo e dessa vez teve o final do ciclo, né? Que é a exibição, é o retorno das pessoas verem e se manifestarem, então, isso me fez acreditar mais, assim, né? Nesse potencial de produzir esse tipo de trabalho, então... Pô, e tem uma coisa muito legal disso, de você fazer e botar na rua e completar o ciclo, também que é de fazer, né, cara? Porque eu acho que também em muitos momentos a gente faz, a gente passou isso junto, inclusive no Issas lá, que a gente fica assim, a gente acha que o jeito certo de fazer é construindo um projeto, arrumando um financiamento, aí as pessoas passam muito tempo esperando um financiamento para poder fazer um filme e aí para poder fazer exatamente todo o processo que você fez nesse curto espaço de tempo, que é ter uma ideia, planejar, filmar, procurar parceiros, finalizar, botar para o público, ter a resposta, né? E talvez agora, com essa, também, essa reviravolta e essa guerra cultural que está acontecendo no país, talvez a gente seja obrigado e parte do mercado seja obrigado a parar de ficar dependente dos financiamentos, dos editais, desses grandes sonhos e talvez seja a hora de emplacar esses projetos como eles estão vendo, né, cara? Eu vejo muito assim, assim, acho que agora esse momento novo é um momento disso, assim, de emplacar muito, assim. E, cara, queria muito que o documentário fosse uma plataforma para esse tipo de projeto, então, os seus próximos projetos são muito bem-vindos, estou esperando aqui, já ansioso pelo próximo, vocês já tinham contado dessa casa, já mostrou foto e tudo, as pessoas vão ficar curiosas porque, acho que falando assim, não dá para ter a dimensão do que é o negócio, mas só as fotinhos que você mostrou ali já são, já dá para dar uma dimensão de que vem algo por aí. E é isso, Colembro, super obrigado, cara, muito bom o nosso papo aqui, obrigado pela confiança, também de a gente fazer esse filme e botar na rua junto aí e vamos fazer muito mais, cara. Deixa eu falar uma coisa, quem não assistiu ainda, assiste no canal, o filme é Eles Estão Vendo, do Vinícius Colé, essa pessoa que está aqui do meu lado conversando comigo e depois desse papo todo, se você ficou aqui até agora e não assistiu o filme, é só ir lá aqui, provavelmente, no próximo vídeo dar o play que é um grande soco na cara, eu acho, é um filme, como as pessoas falaram, é um filme sinistro, foi algum, foi um adjetivo que mais de uma pessoa usou. Da hora demais, Rafa, obrigado, eu que agradeço, você é um cara que sempre alimenta os sonhos, e fica, você joga uma ideia, você multiplica e transforma, o negócio, na hora que você vê, já explodiu, está voando frames, aí tudo em qualquer lugar, uma explosão de frames, então eu só agradeço, cara, pelo papo, pela oportunidade, o filme está no documentário, gostei para caramba, e é isso, vamos continuar a saga. Vamos, vamos explodir de frames, esse país, é o que a gente pode fazer, né?